A gente sempre gostou das mesmas coisas, e vivíamos brigando porque os dois queriam. Nessa cena, Takuma diz que ele e a sua irmã mais velha sempre gostaram das mesmas coisas, e como a irmã dele gosta muito da chefinha, a pequena já juntou uma coisa na outra, e deduziu que o Takuma também gostava dela. Então ao ver esse momento romântico dos dois, a irmã do Takuma e o chefe da firma, começaram a discutir pra ver quem ia fazer o discurso de casamento. Confira. Quer dizer que você também gosta de... Vocês dois... Quem vai fazer o discurso no casamento sou eu! Sou eu, né? Eu sou a irmã do noivo. Mas eu vou ser o chefe desses dois aqui. Eu vou ser... Não, eu! Tem que ser eu! Eu que você! Eu vou ser! Quem vai ser? O que vocês estão falando? Incentivo pra esses dois ficarem juntos é o que não falta.